Galera, estamos aqui para mais um Pipoca Sem Spoilers no nosso canal e hoje vamos falar de um filme baseado em uma animação, baseado em um mangá chamado Fullmetal Alchemist. Cara, lembrando que a minha opinião nesse vídeo aqui é 100% pessoal, nem olhei nada de crítica nem de análise desse filme, nenhum lugar, nenhum site mesmo, tá? Sempre as minhas opiniões são pessoais aqui no Pipoca Sem Spoilers, então podem colocar nos comentários o que vocês realmente acharam do filme, tá? Sempre podem colocar aí para a gente de repente bater um papo nos comentários, tá? Então vamos lá, esse filme é um assunto um pouco delicado porque ele é um filme baseado em uma obra, né, chamado Fullmetal Alchemist. Então vamos falar dele aqui, eu vou falar alguns pontos que eu achei depois e eu falo no final aí qual a minha opinião final sobre esse filme, tá? Então vamos lá. Para quem não conhece então a obra de Fullmetal Alchemist, ela foi escrita e ilustrada por Rimoro Aracawa e ela foi publicada na revista Monthly Chonen Gangam entre 2001 e 2010, com 108 capítulos divididos em 27 volumes e publicados pela editora Square Enix. No mundo de Fullmetal Alchemist, ele se passa em um período da Revolução Industrial Europeia, onde na verdade a alquimia é uma das mais lançadas técnicas científicas já criadas pelo homem. Na história então nós temos os irmãos Edward Eric e Alphonse Eric, que estão à procura da pedra filosofal para tentar recuperar os seus corpos, porque depois de uma tentativa desastrosa de trazer a mãe deles falecida de volta à vida através da alquimia, eles acabaram, um acabou perdendo o braço e a perna e o outro perdeu o corpo inteiro, e um dos irmãos, que seria no caso o Eddie, ele acaba fazendo com que a alma do irmão consiga ficar presa dentro de uma armadura que estava dentro do lugar onde eles estavam tentando fazer aquela parte, aquela alquimia tentando trazer a mãe deles de volta. Tivemos duas animações de Fullmetal Alchemist, uma se chama Fullmetal Alchemist e a outra se chama Fullmetal Alchemist Brotherhood, e a diferença entre elas é que a animação Fullmetal Alchemist Brotherhood, que veio depois, essa sim segue os acontecimentos do mangá. Vamos começar a falar do filme aqui então, falando primeiramente que pra mim é um alívio que os atores desse filme sejam em japonês, porque eu vou falar depois daquele filme do Death Note, embora eu entenda que a localização dele seja mais nos Estados Unidos e os atores sejam americanos, eu prefiro mil vezes que uma adaptação de uma animação ou mangá seja feita por japoneses, até porque eu já estou acostumado mesmo, isso é uma opinião pessoal mesmo né, eu já estou acostumado em ver filmes e séries em japonês, ou representados ali por japoneses, porque eu acho que a voz japonesa ela dá uma emoção a mais, principalmente nesse universo que é um pouco mais fantasioso, esse universo de mangá ou animações. Uma coisa que eu gostei bastante nesse filme também foi a caracterização dos personagens, cara, tá muito, mas muito perfeitinho, tá tudo parecido ali com animação ou mangá, eu vou falar mais da animação tá, mas ficou muito perfeitinho, por exemplo, a roupa dos personagens, o braço do Eddie, a armadura do Al, a cara, a armadura do Al ficou muito legal, ficou muito legal mesmo, acho que é uma das coisas mais bem feitinhas ali que ficou nesse filme, apesar de que muitas das partes ali eles utilizam a armadura como computação gráfica, a única coisa que eu tenho pra falar, na verdade, sobre isso, é o início do filme, o início do filme ali, onde aparecem as crianças, que seria representando o Eddie e o Al, as crianças loiras ali, não colou, aquela parte não colou, porque ficou muito mal pintado aqueles cabelos ali, então ficou muito estranho. A cronologia desse filme, ela segue o anime, ela segue até um certo ponto, mas claro que adaptada pra um filme, né, então a gente tem ali um pouco, o filme ele é um pouco corrido, mas eu acho que eles conseguiram contornar um pouco mais dessa situação corrida, e conseguiram fazer com que o filme fique mais fluido, sem parecer que eles estão tentando correr demais com a história, tá, mas minha opinião, tá, lembrando, como eu falei, vocês podem me corrigir nos comentários aí, ou dar a opinião de vocês sobre o filme também. A personalidade dos personagens nesse filme foi bem respeitada, na minha opinião, claro, e dentro do que atores conseguem fazer, por isso que eu prefiro atores japoneses pra fazerem adaptações de filmes, de mangás ou animes pras telas, porque atores japoneses, eles conseguem ter uma carga emocional nas falas, que é muito melhor do que se fosse uma atuação de um americano, fazendo uma atuação de algo em japonês, porque japonês, ele vem todo com aquela cultura de botar pra fora a sua emoção, não, claro, na vida real, mas sim em animações ou filmes, eles conseguem fazer isso muito bem, e não leva muito tempo pra vocês se afeiçoarem aos atores, ou a atuação desses atores no filme, mas lembrando, mais uma vez, que depende de quem tá acostumado a ver filmes ou séries em japonês ou com atores em japonês, porque pra alguns pode ser um pouco estranho se acostumar com a atuação de atores japoneses. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que essa parte aqui, ela também é triste no filme, então quem leu o mangá ou viu a série sabe do que eu tô falando. Se esse filme segue os acontecimentos do anime ou não, pra mim, dessa vez, não tem tanta importância, porque ele já atende muitos requisitos que eu gosto, vejam bem, eu gosto, numa adaptação de animação pra filme, tá? Que, por exemplo, é personalidade dos personagens, caracterização deles, e também ambientação. Então, pra mim, se eles tiveram que mudar um pouco da história ali, pra poder encaixar ele como um filme, pra mim já não teria tanta importância, tá? Mas não quer dizer que eu não ligue pra isso, eu só não achei tão importante devido aos outros itens que acabaram compensando esse filme. Os efeitos do filme são bem legais, eu curti, pelo menos, acho que dentro daquilo que eles tinham de verba pra fazer, não é nada de efeito especial, como se fosse um filme do círculo de fogo da vida, um avatar da vida, mas, mesmo assim, é dentro do que é aceitável nos meus padrões de aceitação pra filmes ou séries em japonês. Alguns personagens não aparecem ali no filme, como, por exemplo, o Scar, que, pra quem viu a animação ou o mangá, sabe do que eu tô falando, mas eu acho que isso é bem explicado ali, porque, na verdade, esse filme, ele não vai tão longe onde o anime vai, né? Ele vai até uma certa parte, mas, por isso, eu acho que ele vai ter uma continuação. Enfim, esse é um filme que serve também como uma base pra alguém conhecer a obra aí do Fullmetal Alchemist, que, cara, ele apresenta bem, ele apresenta bem os personagens, alguns dos personagens, por exemplo, e mostra ali alguns dos acontecimentos importantes ali, pelo menos entre a primeira e segunda temporada, se eu não me engano. Então, pra quem quiser apresentar pra um amigo, conhecer, tá? E esse amigo, claro, que tem que entender como é um filme em japonês, porque, provavelmente, essa pessoa vai estranhar bastante, se ela nunca viu uma série ou filme em japonês, mas ele serve bastante pra apresentar aí, pra alguém, como é que funciona, pelo menos, o mundo aí de Fullmetal Alchemist. Então, como minha opinião final aqui sobre o filme, é um filme que vale a pena ver, é um filme que, pelo menos, serve pra tirar essa curiosidade de como seria o Fullmetal Alchemist com pessoas, ou, no caso, em live action. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do vídeo. E também não se esqueçam de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, que vão ter cards aqui na tela pra vocês clicarem e verem os vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like aí, não se esqueçam, tá? Curtam, se inscrevam, compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo, então. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau!